Futebol Porto Alegrense, espero que o meu Flamengo se inspire na boa atuação do time de metade dos gaúchos, ou de um terço, não sei, ontem na Argentina, mas quero deixar aqui nos anais da casa uma análise detalhada da medida provisória aprovada ontem à noite, na verdade o projeto de lei de conversão 36-2007, relatado pelo deputado Júlio Lopes, e que a nosso juízo traz gravíssimos prejuízos ao país, do ponto de vista arrecadatório da renúncia fiscal que ele promove, do ponto de vista inclusive da recuperação da nossa estatal que queremos com gestão transparente, ética, participativa, que é a Petrobras, estratégica para o crescimento nacional, e do ponto de vista ambiental, na medida em que você favorecer de tal maneira empresas e atividades econômicas de empresas que são, por sua própria natureza, muito poluentes, vinculadas à matriz da energia fóssil, do petróleo, é algo que afronta, inclusive na nossa visão, como vários apontaram aqui, até mesmo aqueles que estão vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, os acordos de Paris. Isso é muito grave, muito deletério, muito negativo, e os efeitos a população vai sentir na perda de arrecadação do Estado brasileiro, dos seus entes federados, estimada para o ano que vem, em mais de 16 bilhões de reais, a partir de estudos técnicos da competentíssima assessoria desta casa, e os danos também ambientais, e a própria indústria nacional, aquela necessidade de soberania de que todos carecemos. Portanto, algo muito grave, eu quero deixar aqui esse registro histórico, e o voto de cada parlamentar, recomendo que a cidadania de cada Estado veja como votou ontem cada parlamentar do seu Estado, cada deputado federal. Fica aqui esse registro e a expectativa de que possamos ter um futuro mais promissor para esse país. Estamos encerrando, entrando no fim do ano do governo legislativo. Hoje, um procurador da Procuradoria do Trabalho trouxe à bancada do PSOL números muito preocupantes, do ponto de vista da Previdência, que, ao se falar em reforma desse sistema, teria que importar em várias preliminares, e não só o cálculo atuarial, mas uma situação clara dos grandes devedores, a começar pela JBS, Caixa Econômica Federal, para citar apenas duas grandes devedoras, e a própria sonegação de contribuições que são feitas, inclusive, por trabalhadores, e que as empresas não entregam a Previdência. Isso estaria na ordem de 30 bilhões de anos sonegados à Previdência. Então, antes de sair em prejudicar, vamos, obrigado, presidente Mauro, pela toalhança, vamos pensar nessa transparência absoluta preliminar a qualquer iniciativa que possa vir atingir pensionistas, trabalhadores, aqueles que fazem jus a uma vida digna. Privilégios têm que ser atacados, sim. Agora, os privilegiados de sempre, em geral, continuam intocados, até mesmo em investigações de acusação de corrupção. São preservados disso. Obrigado, presidente.